Acaba de ser encontrado o terceiro maior diamante do mundo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Pedros e Achados. Nós nos deparamos recentemente com essa notícia da descoberta do terceiro maior diamante já encontrado. E hoje resolvemos fazer um vídeo sobre o assunto. Então vamos passar aqui alguns minutinhos conversando sobre isso nesse vídeo. Vamos entender como ocorreu essa descoberta inusitada e também entender por que esse mundo dos diamantes fascina tanto as pessoas. Foi o próprio governo de Botsuana que anunciou recentemente a descoberta de um diamante de 1092 quilates, que passaria a ser o terceiro maior diamante já descoberto. Essa pedra ainda não recebeu nome, como é de costume em descobertas inusitadas de diamantes e outras pedras preciosas raras. A pedra mede 7,3 cm de comprimento, 5,2 cm de largura e 2,7 cm de espessura. Seu peso em quilates é 1092 quilates, que equivale a 218,4 gramas, o que é uma coisa muito grande se tratando de diamantes. Esse diamante foi encontrado em Botsuana no dia 1º de junho, na mina de Joaneng, a cerca de 112 km da capital do país, Gaborone. O Botsuana é um país que se situa numa zona árida do interior da África Meridional, e tem uma paisagem definida pelo deserto do Kalahari e pelo delta do Okavango. O local da mina é operado pela Debswana, uma propriedade controlada pelo estado e pela empresa de Beers, uma das maiores mineradoras de pedras preciosas do mundo. Inaugurada oficialmente em 1982, a mina Joaneng geralmente rende cerca de 2 a 3 toneladas de diamantes por ano. De acordo com Debswana, esse encontrado é o maior diamante de qualidade de gema encontrado nas minas de Debswana, nos mais de 50 anos de história da empresa. Os diamantes foram descobertos naquela região pela primeira vez em 1967, e apenas dois anos depois, a estatal Debswana foi criada, em 1969. E quanto à venda dessa pedra? Ainda estamos decidindo se vamos vendê-lo através do canal de Beers ou pela estatal Okavango Diamond Company, afirmou Lynette Armstrong, diretora gerente da empresa mineradora. E o quão significativo é esse achado lá pra Botswana? Acredita-se que seja a terceira maior descoberta de um diamante de qualidade de gema no mundo, disse a diretora gerente do Debswana, a agência de notícias AFP. E ela também disse o seguinte, Esta pedra rara e extraordinária significa muito no contexto dos diamantes de Botswana. Ela traz esperança para a nação que está lutando. Isso provavelmente porque a pandemia de Covid-19 atingiu a venda de diamantes em 2020 na região de Botswana, que esta é uma das principais fontes de renda do país, que tem muitas pessoas em situação de pobreza. Essa pedra fez uma fama repentina e foi tão representativa que até o presidente atual da Botswana, o Sr. Monk Westi Masisi, foi ver a pedra na capital do país. E antes desse diamante encontrado no Botswana, o estátua de terceiro maior diamante do mundo era do diamante The Incomparável, que significa o incomparável. Ele foi descoberto em 1984 por uma garota em uma pilha de cascalho, que estava próxima à mina Miba Diamond, no Congo. O diamante em seu estado bruto prezava impressionantes 890 quilates, que equivale a 178 gramas. Desse jeito, antes do corte, ou seja, em estado bruto, ele ocupava o posto de maior diamante marrom já encontrado, e o quarto maior entre todas as cores de diamante já encontrado no mundo. O corte do diamante gerou então 14 pedras menores, e também gerou o incomparável, que foi um diamante dourado com 407.48 quilates, que equivale a 82 gramas. Mas e atualmente como ficou esse ranking depois dessa descoberta do terceiro maior diamante em Botswana? O ranking atual dos maiores diamantes tem em segundo lugar o diamante Le Cedi La Rona. Esse é um diamante de 1.109 quilates. Foi o segundo maior diamante já encontrado. E também foi extraído em Korowe, no nordeste de Botswana, em 2015. E tem um tamanho aproximado de uma bola de golfe. Em junho de 2016, esse diamante estava segurado por 120 milhões, e foi vendido em setembro de 2017 por 53 milhões para o joalheiro britânico Graf Diamonds. E em primeiro lugar, o posto de maior diamante já encontrado na Terra continua sendo do diamante Cullian, com impressionante 3.106 quilates, que equivale a 620 gramas. Ele foi encontrado na África do Sul em 1905, e cortado em nove pedras separadas, muitas das quais estão nas joias da coroa britânica. E já que estamos falando dos maiores diamantes, você pode ter se perguntado qual é o maior diamante do Brasil. Em Terras Tupiniquins, o maior diamante já descoberto foi o diamante Presidente Vargas. Ele foi encontrado em 13 de agosto de 1938, e pesava 726 quilates, que equivale a 145 gramas. Ele foi encontrado no Rio Santo Antônio, em Coromandel, Minas Gerais. O diamante foi batizado de Presidente Vargas, em homenagem ao então Presidente da República, Getúlio Vargas. Por algum tempo, esse diamante descoberto no Brasil ocupou o posto de quarto maior diamante do mundo. Hoje, ele é considerado o sétimo maior diamante do mundo na lista dos maiores diamantes. Esse diamante encontrado no Brasil foi vendido na época por 56 mil dólares para um corretor, que logo em seguida vendeu o diamante Presidente Vargas por 235 mil dólares. E há algum tempo depois, foi vendido para o banco Dutch Union Bank, de Amsterdã, por valor não divulgado. Nota-se então, pessoal, que existe um fascínio na busca pelo maior diamante, pelo mais belo ou pelo mais raro. E não é só uma questão financeira, mas encontrar um diamante raro traz muito status para a região ou para o país, e pode despertar, inclusive, interesse em outras áreas da economia do país ou da região. E você sabia? Os maiores diamantes são geralmente extraídos profundo na terra, por isso apenas mineradoras acabam encontrando essas peças raras, já que tem uma tecnologia para isso. Mas, diferente de outras pedras preciosas, é possível encontrar diamantes na flor da terra também, inclusive em cascalhos de rios. E o Brasil, por ter uma formação geológica de solo antigo, contribui para que seja um pouco mais fácil encontrar diamantes na flor da terra aqui no Brasil do que em outros países. E o mais importante, além de achar um diamante, é saber reconhecê-lo bruto na natureza. E aí, será que você já achou algum diamante por aí, em algum rio ou alguma cachoeira e não reconheceu? Nós já fizemos aqui no canal um vídeo onde damos muitas dicas para você aprender a reconhecer um diamante verdadeiro. Aproveita e confere aí esse vídeo. Eu vou deixar aqui no card e vou deixar na descrição desse vídeo aqui embaixo também. Então, vejo você no próximo vídeo. Valeu e até mais!